A Ciumare! A Ciumare! Só! A Ciumare! A Ciumare! A Ciumare! Mardana Nossa, Anviasa Nossa Ao meu posto, para o meu E do bãço greco meu Ea é grãdiceosa minha, e não é assim de fã-pã-pia Ea é grãdiceosa minha, e não é assim de fã-pã-pia Ea é grãdiceosa minha, e não é assim de fã-pia Ea é grãdiceosa minha, e não é assim de fã-pia Ea é gritosa minha, e não é assim de fã-pia Ea é frântica minha, e não é assim de fã-pia O que você diz? Onde voastra mea duvite? Cosi, cosi, mais parei, Minimumim, mais parei! Ce de a vastra me ame, O iubești, e me iubește, Praia viază doare-te, Onde voastra mea duvite? Ce de a vastra mea duvite? O iubești, e me iubește, Praia viază doare-te, Praia viază doare-te, Am și eu pe cineva? Salam! 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 Amém. 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 Música Bate-la, siga-piça, vou só dançar atrás com todo mundo E a brasileira se cura tudo Cente-o, meu amor E dor de la Duh-Nezéu Asta e valoarea mea Não vai dar na data mea Am lăscut, sóf, eu valoare De capa până în picioare Nu știu-n tema, nu știu frica E o margână nosso percute acolo A do margână Prrrr Ami dole Asta e nevole nosso Adio, ami Adio, ami Adio, ami Prrrr 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 Música 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 Obrigado! Obrigado. Invitat din partea socrului mare, mulțumește-mă să constă de euro. Strască familia! Dar mai am fă cine, mă, ce cine, răb eu să-mi găgă. Răb eu, mă, i-am găgă, i-am mărit și răb găgă. So! Ești răscuțe-mă de la, la toată lumea, până la 2 milioane! Pădrupitea mea lui, viața lui, ochii lui Dica! Ia și-o spune mărbunea! Câte de le ți-am făcut, dar tu mă iubești mai mult, că nu-i păstăcana mea, nu-mi mai văd la nimeni. Am trecut primul și ploi, nu-i mai văd la nimeni. Și nu-i mai văd, nu-i mai văd, nu-i mai văd, când mă doare inima. cu lumea le-ți-am să fie văd, nu-i mai văd la nimeni. Nu-i mai văd, nu-i mai văd, nu-i mai văd, nu-i mai văd. Uma amoção! Uma loucura! Uma loucura! Passar, uma loucura! 病 moWarrento do grande, P кнопa toda a terra na mostra, ughtinho como fala no Bureau, porque existe uma marca na sede, quando existia a bíhera e isto se fortalece... mas o casca следua a resta página! Mas não! O que é isso? Suplê-túr, cita-ça a mea E baia, puterea a mea E luminosa A casa a mea E baia si apholoris Pișacolor Pirus Faia si ok E baia, bai weil A CIDADE NO BRASIL 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 Se aibam rog e pericine Pão a 7 milioane Trascam a família minha e a filha e a filha Copiii mei, copiii mei Mânceste a tata para vocês Põi risca para não morir Ca só vou fazer lucrurinho Copiii mei, copiii mei Mânceste a tata para vocês Põi risca para não morir Ca só vou fazer lucrurinho Se aibam rog e pericine Se aibam rog e pericine Põe risca Brásica, copiii mei Naca, Chisilo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Amém. 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 Eu não me amecer como um medic Força minha é Marius Eu não me amei O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz isso? E assim... Eu fiz uma fonte em minha vida Eu fiz um um bode e bem Mas eu fiz um bode e bem Mas eu fiz um bode e o orar Eu fiz um bode para eles Eu fiz um bode Eu fiz um bode e bem Eu fiz um bode e bem Então eu fiz... Pou atenção... Eu fiz hoje Eu fiz uma gasolina Eu fiz um bode... Eu fiz um bode agonismo Eu fiz um bode... Já fiz um bode... E o amigo Soeurigo Eu valuto assim... Eu falei um bode ou bem Eu fiz um bode Eu fiz um bode... Então eu fiz um bode... Saiba, Rafa! Saiba, Rafa! Saiba! Am fôcut-o tot em viaça, Am fôcut-o de cineva, Tôrbine-te-o sur-se-o arat, Cê-tô-s plătit pentru ele. Am și eu plăcineza, Ce-ai cineza-n viața mea? E doamne-o metința mea, Ea e vâncă-i elea mea. Ea mă doamne cât mai vreau. Saiba! Da la Fernando! Scuze sări! Da la Fernando! Da de la Mirabli, șefa mei! Și mă doamne cu zain, Nicoleta! O doamnecina lui, Nauris, pădru... Raela! O doamnec lui Alin! O doamnec lui Sorin și regele lui, Marius! Doamneuris, pădru... Da și straf! Doamne 같습니다! O doamnec lui Sina! Regina lui! O doamnec lui Sorin! Ea-l! O doamnec lui Sorin, Sina! O doamnec lui Sorin! O doamnec lui Sorin, O doamnec lui Sorin, O doamnec lui Sorin, O doamnec lui Sorin și scrivetele lui Sorin, Melodia! Melodia! Stop! Te respec nevastona frumoasã si tím-o la tine după care me te joi la fiecare mórtica, se ai frumos! Dê-te-o maca! Drasca, copii! O sigurã stropã după care se a daru! O stropã! Dê-te-o maca! Ia-o ce spune Sorin! Te respec nevastã mea frumoasã si tím-o la tine de când ai intrat în viața mea o merge mai bine te rugam pe Dumnezeu te rugam pe Dumnezeu să fim fericit te rugam pe Dumnezeu 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 que deixe de promosar. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O? O que é? 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 O que é?